Olha a família Renuilda! Opa! 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 É bicha? É bicha? Olha a cara da pinguça! Olha a cara do tio tá vermelho! Olha a cara do tio tá vermelho! Tenta cachaça! Nossa Suelen! Que essa aqui se ânimo seu, se ânimo pra cá dá até preguiça! Nenuki! 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 Morde o nariz da sua tia! Puta narizão desse aí! Vai morrer engasgada com esse nariz aí! O que foi Eduarda? Que? a cara que quer Trê? Ah! Obadi! Obadi! Nenuki! 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 O que é o nariz? T wagá, dix dousand Rider! Som es tur Tailor, vamos lá! Agency na platina!